Fala, pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Muitas vezes o pessoal me pergunta, alunos, enfim, conhecidos, professor, quem você acha que tem o melhor forehand, o melhor backhand do circuito, o melhor saque, enfim? Então eu resolvi pegar essa ideia, trazer aqui para esse vídeo, falar para vocês quem são os top 5 dos forehand, os melhores forehand que o professor aqui viu ou ainda vê jogar, aqui na minha opinião. Mas antes da gente começar, não se esqueça de deixar o seu like aqui, curtir, ajudar o professor a levar esse conteúdo cada vez mais longe. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e ative o sininho para você não perder nada. E o filtro que eu resolvi usar, pessoal, são os jogadores que eu vi jogar, ou ainda vejo jogar. Eu comecei a jogar tênis em 2001, só que eu acompanhava tênis até um pouquinho antes, ali nos anos 2000, quando o Guga estourou de vez, ganhou a Master Cup e tudo mais. Então provavelmente vocês não vão ver nenhum jogador que se aposentou, nessa lista, né? Antes do ano de 2000, ok? Então de lá para cá. E o primeiro da nossa lista, pessoal, em quinto lugar, vai para uma jovem promessa. Nem é mais promessa, na verdade, é uma jovem revelação, com uma ascensão aí meteórica nos últimos meses. No momento que eu estou gravando esse vídeo, ele já foi campeão do Masters 1000 de Miami e do ATP 500 de Barcelona. Sim, ele mesmo, o espanhol Carlos Alcaraz. Impressionante como ele consegue dominar os pontos ali com o forehand dele e mais impressionante ainda como ele consegue acelerar esse forehand. Parece que ele consegue fazer winners de qualquer lado da quadra. Então o nosso quinto lugar vai para ele. Quarto lugar da nossa lista, pessoal. Vai para o chileno Fernando Gonzalez. Quem conhece ele, quem viu ele jogar, sabe a marreta que ele tinha no forehand. Como andava aquela bola dele, é impressionante como ele fazia essa bola andar bem. Tinha um golpe bem amplo, né? Abria bem o braço para conseguir gerar toda essa potência. Para vocês terem uma ideia de como era bom o forehand dele, ele chegou na final do Australian Open de 2007, só basicamente usando ali o forehand. Ele tinha um saque razoável, um saque bom, mas no backhand dele lá do esquerdo, ele dava muito slice, ele trabalhava sempre os pontos dando slice e depois entrando com o forehand. Infelizmente para ele, na final daquele torneio, ele esbarrou num rapaz chamado Roger Federer, que não deu chances para ele. O Federer ainda iria ganhar naquele mesmo ano, em 2007, o Wimbledon e o West Open, então ele ganhou três grandes lances, mas enfim, fica aqui o nosso quarto lugar para esse chileno que fazia a bola andar demais. Bele! Bele, bele! Terceiro lugar, pessoal, de melhores forehand Vai para o argentino Juan Martín Del Potro A torre de Tandil Jogador carismático Que ganhou o S-Open ali de 2009 Infelizmente teve uma carreira marcada Por muitas lesões Salvo engano ele operou Acho que o punho esquerdo Umas três vezes pelo menos Acabou, infelizmente também Na última tentativa dele aí De voltar Não conseguia mais jogar Operou o joelho Enfim Mas um jogador sempre muito carismático Um jogador muito querido Pelos fãs de tênis E com essa marca registrada Com esse forehand fenomenal Segundo lugar da nossa lista, pessoal Confesso para vocês que eu fiquei um pouco na dúvida Se eu jogava o segundo para primeiro Primeiro para segundo São muito bons os dois Mas o professor aqui tem que tomar uma decisão Então eu coloquei ele em segundo lugar Nada mais nada menos que o suíço Roger Federer Aquele tenista Que fica enganando a gente Achando que a gente acha que o tênis é fácil Só de ver ele jogar Parece uma coisa tão simples Talvez o tenista mais plástico De todos os tempos Movimentos bem fluidos, bem soltos Tanto forehand quanto todo o resto do jogo dele Essa é a verdade Mas por que o forehand dele é bom, professor? Só porque é bonito de se ver? Não, pessoal Porque ele consegue fazer com o forehand dele Tudo o que você pode imaginar Então além de ser um jogador Que ataca muito bem com o forehand Domina bem o ponto Sabe bater com muita precisão Com força quando precisa Ele sabe fazer tudo com o forehand dele Porque ele consegue sair De um aperto com uma bola de defesa No forehand uma bola bem executada Ele consegue abrir ângulos Ele consegue contra-atacar muitas vezes Então é um forehand multiuso Vamos dizer assim E bem usado em todas essas situações Então em segundo lugar vai pra ele Have a look at this That is That's the shot of the day OATH 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 O primeiríssimo lugar da nossa lista de melhores for hands que o professor aqui viu ou vê ainda jogar medalha de ouro, vai para ele, vou dar uma dica para vocês, vamos ver quem acerta. Quem conhece o símbolo já sabe, estou falando dele mesmo, o espanhol Rafael Nadal, eu posso falar tudo o que eu falei do forehand do Feather para o forehand do Nadal também, como é um golpe multiuso, ele ataca bem, ele se defende bem, ele contra-ataca bem, sabe abrir ângulos, sabe gerar potência, fazer winners, enfim, é um golpe completíssimo. Pô professor, mas por que você colocou ele em primeiro lugar então? Porque além de tudo isso, o Nadal é o cara que consegue botar mais topspin na bola do que qualquer um já colocou nesse mundo de tênis, a bola dele chega a incríveis aí 5 mil e tantos RPM, então assim, é uma coisa muito doida, é um golpe muito pesado, só o fato dele fazer essa bola pesada, ele é conhoto ainda para ajudar, fazer essa bola pesada nos adversários já é uma bola difícil por si só, por causa desse peso, então por ele ter esse extra a mais, esse fator extra de ter um topspin, o topspin mais carregado aí de todos os tempos talvez, eu coloquei ele aí no nosso primeiro lugar. E aí pessoal, deixei alguém de fora, se você quer complementar essa lista, deixa aqui nos comentários o nome de algum jogador que você também acha que tem um forehand ali fora de série, é um forehand excepcional, acima da média, se você também gostou desse tipo de abordagem, aquele tipo de vídeo, quer que eu faça com outros temas também, com um backhand de duas mãos, uma mão, um saque, enfim, escreva aí também que a gente faz uma próxima série desse top 5. Até o próximo vídeo, um grande abraço, te vejo na quadra.